Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais uma ideia de personalizados para festa no tema Londres. Então eu vou estar usando esses potes aqui, são potes de café com leite, que eu tenho vários potinhos desses de plástico e desde que eu vi esse pote já me chamou a atenção pela cor, tá? Que é a cor que eu estou usando na festinha. E aí eu separei quatro desses, tá? Aqui só tem dois, mas eu vou mostrar para vocês a minha ideia. Eu lavei eles bem direitinho. Então a minha ideia é o seguinte, a ideia é que se torne um porta-chá, tá? Então para as pessoas estarem guardando chá, saquinhos de chá, ou chá mesmo em pacotinhos. E aí eu vou, porque assim, como na Inglaterra se toma muito chá, tem o chá das cinco, então essa é a minha ideia de personalizados. E aí eu vou estar usando essas bandejinhas aqui, que eu tinha separado para festinha cinema, mas aí eu depois desisti e achei que vai cair melhor nessa minha ideia daqui, tá? Então ó, essa bandeja ela vai ser um aplique que vai ficar aqui em cima. E eu vou estar tentando, né, porque eu não sei fazer, mas eu vou estar tentando fazer em biscuit, uma xicrazinha com pires e um bulezinho com potinho de açúcar, alguma coisa assim, um biscoitinho do lado, que vai ficar aqui na bandeja e será o aplique desses potinhos. Então vai ser remetendo ao chá das cinco, né? Então vai servir como um porta-chá. Quem não quiser usar como porta-chá, pode usar como porta-treco. E aqui, ele é bem grandinho, ele é quase do tamanho de uma lata de leite. Uma lata de leite 200 gramas, tá? Aquelas que a gente compra, tipo leitininho. Ela é menor, mais baixinha, acho que coisa de um dedo, tá? Um dedo, mais ou menos isso. Mas ela é bem grande. E aí, aqui não vai ficar assim azul, só a borda da tampa mesmo, mas aqui no meio a minha ideia é estar usando o papel de presente que eu estou usando em quase todos os personalizados, que é esse daqui, tá? Então, ó, eu pretendo, tá? Eu tô gravando com a mão, tá? E eu tô sem apoio, ó, e eu pretendo tá colocando ele assim, ao redor, pra tá fazendo os detalhes, tá? Então vai ficar com isso. Esse papel, ele caiu como uma luva pra essa festinha, porque eu tô fazendo diversas coisas com ele. Ó, esse aqui mesmo é um dos saquinhos que eu já ensinei a fazer. Aqui no canal tem vídeo, então se você não viu, se você quer ver, vai lá na playlist, né? Festa Londres e procura lá que você vai encontrar o passo a passo desse saquinho, tá? E aí eu vou estar usando ele aqui, fazendo esses potinhos e vou estar fazendo esse aplique com essa bandejinha dourada. Então acho que vai ficar uma graça, tá? Então eu vou fazendo e depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal, o resultado daquelas latas que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo ficaram assim. Eu não gravei passo a passo de tentando fazer esses biscoitos, porque como eu já falei, eu não sei fazer biscoitos, eu faço biscoitos na brincadeira, só pra mim mesmo, tá? Então eu não sou profissional do biscoito. E eu sei que não ficou lá essas coisas de bonito, mas eu acho que dá pra quebrar o galho. Então deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho, eu vou fazer quatro latas dessas, só que eu jurava que eu tinha três bandejas dessas daqui. E aí faltava comprar uma, né? Pra quarta lata, só que quando eu fui olhar, eu não tinha três dessas, tá? Eu tinha três dessas aqui e essa daqui não tá se vindo, né? Não vai dar certo pra o que eu fiz. Então eu só preparei duas latas, tá? Deixa eu mostrar. A primeira ficou assim. Então eu fiz, ó, o bule, um pratinho com rosquinha, um bolo e uma xícara. Não ficou muito bonito mesmo, não. Mas tá legal, tá? Aqui eu também fiz a mesma coisa, aí eu botei um granulado em cima dessa rosquinha, tá? E o bolo, ó, tudinho. Esse desenho eu fiz com caneta drocor, aliás, com caneta permanente, né? Que eu vi um vídeo que alguém ensinava a fazer assim e que quando secasse já ficava decorado, tá? Então eu fiz com essa estampa. E aí eu colei, ó, aquele papel na latinha e ficou assim. Então essa latinha ela vai servir como um porta-tré, com porta-chá mesmo, mas assim, dentro eu acho que eu vou estar colocando, não sei, algum doce ou algum biscoito, alguma coisa assim, porque ela é muito grande. Então, assim, é... eu não sei exatamente o que eu vou botar dentro. Talvez um salgadinho, alguma coisa assim, que ocupe o espaço, né? E depois a pessoa coloca o que ela desejar. Ó, o terceiro conjunto de chá já tá feito, tá aqui. Só que como eu tô sem a bandeja, eu decidi deixar aqui, secando, né? E vou comprar a bandeja, porque hoje é um sábado à tarde, então já tá tudo fechado. É... eu vou... eu fiz colorido, porque eu não tô... eu tô com o biscuit, meu biscuit que eu tenho já tá todo tingido e não dava pra fazer tudo de uma cor só. Então esse ficou um conjunto de louça amarelinho. Esse aqui, ó, ficou um creme. E esse aqui ficou um salmão, tá? Falta o quarto, que aí eu resolvi não fazer logo, porque como eu tô sem a bandeja, eu só fiz o terceiro jurando que eu tinha a bandeja. Então depois eu faço o outro que falta, tá? Então assim, ficou a... esse... essa... esse item, né? Esse mais um personalizado, vamos dizer, mais um mimozinho, que eu vou estar usando nessa festinha. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e... super beijo! Tchau! Tchau!